Olha aí meu povo, olha aí minha gente, vai começar o desfile das mulheres na passarela, quando elas passam na festa, a festa fica mais bela, é sensacional! Música Correndo boi adoidado, hoje é o laço perfumado que eu vim aqui pra ver Quem olha não acredita, tamanha imensa beleza, também não crê na destreza dessas gurias gaúchas Não adianta o sangue puxa, o que é bom não se termina, depoixando laço e laço, mostrando força no braço Desfinando aqui na pista Hoje eu vou fazer torcida, pras mulheres de a cavalo, correndo boi na pista, dando um show improvisado O rodeio é mais gaúcho, quando o laço é perfumado Hoje eu vou fazer torcida, pras mulheres de a cavalo, correndo boi na pista, dando um show improvisado O rodeio é mais gaúcho, quando o laço é perfumado Alô morena, alô loirinha, pede forte e vem pra cancha, porque o coração do Zé da Foia nem bate mais Ele só balança O narrador se emociona Quando chama o nome delas A cancha é uma passarela Pra um desfile de bombacha Com charme cheias de graça Levantando arquibancada Elas não vieram à toa Com certeza a armada é boa Dele é corda mulherada Pode ser o boi brazinho Ou a vaca colorada O boi da aspa virada Zebu da canela fina Credo em cruz virgem menina O que eu digo é bem verdade Laçando firme em quantia Já está dada a garantia E tá sobrando qualidade Hoje eu vou fazer torcida, pras mulheres de a cavalo Correndo boi na pista, dando um show improvisado O rodeio é mais gaúcho, quando o laço é perfumado Hoje eu vou fazer torcida, pras mulheres de a cavalo Correndo boi na pista, dando um show improvisado O rodeio é mais gaúcho, quando o laço é perfumado Meu coração não tem dono Meu coração já te implora Curia ganha este rodeio E me leva contigo e bora Acabou É sem, 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 sensacional Aaaaaah Precisa